Ao amanhecer Lá estava Maria A porta do sepulcro ela olhava E Jesus não via Chorando ela falou Provou o meu Senhor Aquele que irá salvar o mundo Jesus Cristo salvador Foi quem me tirou O mundo de ilusão Me deu nova vida Me deu seu perdão Onde ele está Então ouviu a voz Do anjo que falou Não chores Maria Procura o ser vivente Entre os mortos Não se lembra o dia Que ele assim falou Convém eu padecer Pra dar a vida por você E ao terceiro dia Eu vou reviver Vou lhe dar paz Vou lhe dar paz E hoje a igreja reunida Anuncia a morte A vida do Senhor Que sobre as nuvens virá Anunciando que Jesus está voltando Vou aqui lhe preparando Pra com ele me encontrar E toda a sua igreja Esplandece Glorifique o fogo Desce recebendo A unção de Jeová Vou adorando Exaltando o Cordeiro Santo verdadeiro Que padeceu no madeiro Pra me salvar Ser fiel no povo E sobre o muito eu te colocarei Ser fiel no povo E sobre o muito eu te colocarei Hoje a igreja reunida Anuncia a morte A vida do Senhor Que sobre as nuvens virá Anunciando que Jesus está voltando Vou aqui lhe preparando Pra com ele me encontrar E toda a sua igreja Esplandece Glorifique o fogo Desce recebendo A unção de Jeová Vou adorando Exaltando o Cordeiro Santo verdadeiro Que padeceu no madeiro Pra me salvar E hoje a igreja reunida Anuncia a morte A vida do Senhor Que sobre as nuvens virá Anunciando que Jesus está voltando Vou aqui lhe preparando Pra com ele me encontrar E toda a sua igreja E toda a sua igreja Esplandece Glorifique o fogo Desce recebendo A unção de Jeová Vou adorando Exaltando o Cordeiro Santo verdadeiro Que padeceu no madeiro Pra me salvar Anuncia a morte wave Obrigado.